Liga a luz aí, véi! Acabe com a rádio do Fortinari! Vai no pão, pão, pão! Fecha a rádio, filha! É pra gincana, não é pra gincana! Viu o sucesso! Segura o som, olha aqui, minha onda agora é pã, pã! Qual o tempo falá, foda ali, minha onda! E a voz, nossa, nossa, nossa power, 85 mai andona. Que é a barriga do Fortinari! Todo mundo é van! Viu, tem B마lin, Aanızaa Anor não pega, minha ótima nãotha! Ante wiedla, não pega o seu boneco, eu tô jogado com meu palá e som! Desc суcesso, desafio, anyone um tea gyro, meu Vai pro YouTube, vou queimar todo mundo! Eu quero me matar a sua miséria!